Gente, verão é tempo de alegria, de se animar e aproveitar o começo do ano para se renovar, não é verdade? Nada melhor do que começar o ano com estilo. E o guarda-roupa faz a diferença, é essencial. Aliás, é importante a gente conversar com quem conhece do assunto. Por isso, eu vou conversar agora, neste momento, com Júlia Picanço, ela que trabalha na equipe de estilo do Estúdio Z. E nada como a gente ter as indicações hoje aqui no programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, mais um apoiador do Destino SC que vem fazendo a diferença, deixando a gente animada, colorida, cheia de novidades, cheias de estilo, não é isso, Júlia? É isso mesmo, a Estúdio Z é só estilo. Gente, eu sou fã da Estúdio Z. Nossa, são várias lojas aqui no estado. Sim, aqui na região da Grande Florianópolis a gente pode encontrar nove lojas. Então, aonde você estiver tem uma Estúdio Z por perto. Viu? E aí pertinho da sua cidade, com certeza também. Então, fica a dica. A Júlia vai participar durante alguns dias do nosso programa e nada melhor do que conferir a novidades para esta temporada de verão. E hoje, em especial, ela já trouxe alguns coloridos lindos aí e algumas opções para a gente saber o que deve apostar neste momento. É com você, Júlia. Esse verão a gente vem falar muito sobre conforto. Essa é a palavra do verão. Vamos pensar em conforto, vamos pensar em calçados muito estilosos, mas não é aquela ideia desconfortável. Acabou aquilo de que para você estar bem vestida, você tem que estar naquele salto finíssimo que no final do dia fica com dor no pé. Então, por isso que a gente vem para o verão falando sobre solados mais altos. Então, a gente vem falando sobre as flatforms. Você conhece elas? Deixa eu dar uma olhadinha nas flatforms. Eu já vi algumas opções. Acompanhando com o Estúdio Z ainda fica mais interessante porque são vários modelos, cores e materiais utilizados. E para diferentes gostos. A gente trouxe aqui três opções de flat, mas essa que eu estou aqui com ela em mãos. É isso que define o que é uma flatform. É um solado mais alto, ou seja, você vai estar elevada, vai ter essa ideia um pouco de mais sofisticação, mas ele é mais retinho. Então, não vai causar dor nos pés. A gente está falando sobre conforto, estilo com conforto. Eu tenho uma peça confortável que vem com esse elemento de moda, que é a corrente. Então, não é aquele conforto que a gente pensa em algo ortopédico, é conforto de moda. Muito bem. Essa na lateral também é no mesmo estilo. Aliás, as três que nós temos no puff seriam as flats. As três aqui são flatforms e elas entregam propostas de modas diferentes. Essa aqui no tom rosado já traz para a gente outra informação muito importante de moda dessa estação, que é a cor, cor de rosa. O rosa, ele veio para ser o novo preto nesse momento. Por quê? Porque ele está bombando em todas as passarelas e para quem segue TikTok, redes sociais, a gente ouve falar muito sobre o barbicore, que é a tendência do momento. Então, por que o barbicore? O barbicore é essa tendência que é o mundo todo cor de rosa. Então, foi inundando as redes, foi viralizando. Então, a gente vai vendo esses resultados nos produtos de moda também. Ai, que lindo. E o metalizado, da mesma forma, vem brilhando, literalmente. E o metalizado, ele veio para o verão e para o inverno ele não vai parar. E cada vez a gente vai ver metalizado em mais tons. Não é mais só o prato e o dourado, como era anteriormente. Se a gente for olhar aqui, a gente está trabalhando o prateado, um tom azulado. Então, agora a gente vê a brincadeira nos tons metalizados, porque as festas voltaram, né? Antes a gente ficou bastante tempo. Por isso que a tendência surgiu. A gente ficou tanto tempo sem festa, que quando voltou, a gente traz todos os elementos para potencializar e viver esse momento de alegria de volta. Gente, o interessante é que usa com todo tipo de roupa. Sim. Inclusive, eu posso tirar aquele vestido meio que de festa e utilizar uma flat. Com certeza. E vai estar super elegante, super na moda. E é um calçado que ele é versátil. Você pode montar um look de trabalho com uma calça jeans, uma camiseta branca. Só colocar um calçado assim que destaca. Ou até mesmo para um aniversário, um casamento. Todos os momentos. Sim, todos. Não dá vontade de tirar do pé, literalmente. É verdade. É o conforto que você bem falou. Sim. E falando em conforto, tem a meia pata. Daí a gente sobe esse salto. Aqui a gente está falando de saltos mais flats, mais retinhos. Mas a meia pata, junto com o rosa, é o item-chave da estação. É um tem que ter. Lembra que a gente usava muito meia pata há uns 15 anos atrás? Sim. Voltaram. E elas voltaram com tudo e elas não vão parar. Elas voltaram para o verão, para o inverno elas vão seguir. Então, você quer apostar num calçado que ele vai ter uma vida longa junto com você? Esse momento é a meia pata. E a gente está falando no mais alto da moda nesse momento. Ai, que lindo. Todas as blogueiras, todas as influencers agora estão usando esse tipo de calçado. E esse vem com duas tendências muito fortes. O rosa, que eu falei, e a meia pata. Então, mas aqui a gente não está deixando de falar de conforto, não. Porque essa estrutura que tem faz com que você possa passar um dia inteiro com esse calçado e não ficar com dor nos pés no final do dia. Gente, como isso é importante, né? Então, fica aí a dica. Lembrando que o rosa hoje combina com diversas cores. A gente está aprendendo cada vez mais a utilizar o nosso guarda-roupa, a ser inteligente, juntamente com os calçados, poder fazer essa diferença, não é isso? É verdade. Agora, os chinelinhos, as rasteirinhas também continuam em alta. Verão tem tudo a ver com esse colorido e também com esse conforto. Seja no momento da praia, seja naquela caminhada, seja na visita ao shopping, está valendo. Está valendo. E o chinelo, ele perdeu aquilo de ser só final de dia, só em casa. Se a gente for ver os grandes desfiles de moda, desfiles de semana de Paris, Nova York, eles estão colocando chinelo nos pés dos modelos. Então, o chinelo, ele tem um outro espaço hoje em dia. O chinelo, ele pode compor qualquer look. Não é só aquela cara de dia a dia. Você pode ter um look super cheio de modas, cheio de estilo, utilizando diferentes elementos nos chinelos. Por exemplo, esses que a gente tem aqui, a gente tem um chinelo com essa parte mais acolchoada, que traz essa ideia de conforto que a gente vem falando, ou chinelos com os outros elementos que fazem algumas decorações. Então, você usa em qualquer situação. Gente, várias vantagens em conhecer, em visitar, em conferir o que vem chegando, porque sempre tem novidade junto à Estúdio Z. Aliás, falando de algumas vantagens de você visitar as meninas, a Júlia e toda a equipe, são diversas, né, Júlia? Vamos lá. Não, vamos lá. Falando em novidades, a gente tem coleção nova a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias vai ter novidade em loja. A gente tem loja por todo o Brasil. A gente faz atendimento por WhatsApp ou por e-commerce. Então, em qualquer cidade que você morar, você pode comprar um produto da Estúdio Z. A gente atende feminino, masculino, infantil, acessórios. Então, qualquer pessoa que entrar na Estúdio Z vai encontrar um calçado que seja o que mais goste, porque tem todos os estilos por ali. Sim, primeiro tem marca própria em Estúdio Z, né? Sim, as marcas da Estúdio Z e a gente ainda tem as marcas de terceiro. Então, todas as grandes marcas conhecidas que vocês gostam, com certeza vão estar lá na Estúdio Z. Gente, corre para conferir as novidades da Estúdio Z nas lojas ou nos canais oficiais e garantir suas tendências, tendência favorita para esta estação. Aliás, com o cupom NDTV10, você tem 10% de desconto nas compras em loja física e também site. Isso é válido até o dia 20 de março. Estúdio Z, do seu jeito e para todos os estilos. Está valendo a indicação. Obrigada. Muito obrigada. Eu amei a sua dica. Ai, que ótimo. Gente, até o dia 20 de março está valendo a indicação dos descontos especiais e a Júlia voltando ao programa da Vera, trazendo as dicas do Destino SC para você visitar no estado de Santa Catarina, confortável, linda, né? Sim, vai ter muita mais dica de moda. E muitas opções de presente, opções para os homens, para as crianças, para o vovô, para a vovó. Os acessórios são incríveis também. É só conferir, né? Sim. Obrigada, Júlia. Obrigada a você. Até uma próxima, viu? Gente, é apaixonante, né? É mesmo. A vontade de levar esse, aquele, aquele outro. E, na verdade, acaba sendo interessante uma compra inteligente, porque dá para a gente parcelar. Tem várias outras vantagens também na hora da compra, né, Issa? Sim. E você vai lá e resolve para a família inteira. Coisa boa. Obrigada, Júlia.